Olá pessoal, hoje como dica nós temos aqui um software chamado Easy ADA. Esse software aqui nós podemos simular circuitos eletroeletrônicos aqui e ainda montar a placa de circuito impresso. Para você utilizar esse software na versão gratuita, nós devemos primeiro fazer o registro. Vamos nos registrar, porque ele é um software que trabalha online, conectado à internet. Então desloque o cursor do mouse até Registro, clique com o botão esquerdo do mouse sobre Registro. Coloque aqui o nome de usuário, o seu e-mail, a senha e você pode dizer aqui qual é o seu nível de trabalho. Se você é um engenheiro, se você é um estudante, um robista, um professor ou outros. Verificação que você não é um robô. Aceita a ação dos termos de serviço e clique em criar uma conta. Um e-mail de liberação da sua conta será enviado até o seu e-mail. Uma vez feito isso, basta apenas entrar no aplicativo online, para poder baixar o pacote de instalação que irá se comunicar com o sistema online. Vamos lá. Uma vez já cadastrado, você vai clicar aqui em login, para entrar na área de desenvolvimento software. Vai colocar o seu nome de usuário, sua senha, verificação que não é um robô e fazer a sua entrada no sistema. Uma vez logado, você pode baixar agora a versão gratuita do software da área de desenvolvimento. Onde você irá criar circuito elétrico, eletrônico e também a placa de circuito impresso, o layout da sua placa. Nesta página, você deve escolher a plataforma que você está utilizando. No meu caso aqui é o Windows 64 bits. Desloque o cursor até a seleção desejada. Clique no botão esquerdo do mouse e inicie o download. Veja que o download foi iniciado. E vamos instalar esse pacote de setup, para poder termos o acesso à área de desenvolvimento no site deste Easy ADA. Uma vez baixado o pacote de instalação, vamos abri-lo e iniciar a instalação deste software. Iremos fazer o setup de instalação na unidade C. Clique em Next. E agora nós temos a nossa área de desenvolvimento. O que nós iremos desenvolver? Um novo circuito, um novo esquema ou um novo layout de placa de circuito impresso. No caso aqui, nós vamos criar um circuito aqui de demonstração. Vamos deslocar o cursor do mouse até a New Schematic e clicar com o botão esquerdo do mouse. Temos a nossa área de desenvolvimento. Com o botão central do mouse, o roller, basta aplicar o zoom para poder ampliar ou diminuir esta área. Para selecionar os componentes. Nós temos uma relação de componentes gratuitos. Existem outros componentes que são comprados. Você pode comprar na loja do desenvolvedor online. No caso aqui, vamos usar o gratuito. Deslocando o cursor sobre um componente, vamos pegar esse aqui, o resistor. Clique no botão direito do mouse. Teremos uma relação de tipos de resistores aqui, formatos. Resistor de meio watt, um watt, três watts. Temos aqui uma seleção de resistores para podermos utilizar. E assim por diante. Com potenciômetros, fontes de tensão de corrente. E outros componentes, diodos, LEDs, transistores. Temos uma relação aí de componentes gratuitos. Que dá para fazer aí, principalmente para os iniciantes, fazerem muitos circuitos. Vamos selecionar aqui o resistor. Clique agora com o botão esquerdo do mouse, sobre esse resistor. Solte o botão, já está selecionado. Desloque o mouse. Vejam que o componente já está na área de trabalho. Vamos ampliar aqui. Vamos dar um zoom. Mexendo no roller do mouse. E vamos clicar com o botão esquerdo para fixar. Vejam que eu tenho outro componente. Ele sempre irá gerar uma cópia. Eu vou fazer aqui um circuito simples. Divisor de tensão. Vamos jogar uma fonte alternada de tensão. Para vermos depois a medição desse circuito. Clico aqui com o botão esquerdo do mouse novamente. E não vou precisar de um terceiro componente. Só vou fazer com dois componentes. Para excluir o componente, basta clicar com o botão direito do mouse. Para unir os componentes, vá até uma extremidade, clique no botão esquerdo do mouse, desloque até o próximo componente. Se você não quiser fazer isso, dê um ESC e cancelou. Dê um outro ESC. Clique no botão esquerdo do mouse sobre o componente. Pressione a sua barra de espaço no seu computador. E você poderá tirar o componente da posição horizontal para a vertical. Clicando em Space. Quer voltar para o horizontal? Pressione novamente Space. Ele voltará para a posição horizontal. Ok? Vamos pegar uma fonte de tensão. Clique no botão esquerdo do mouse sobre o símbolo da fonte. Desloque, sem estar pressionado o botão, a área de trabalho. Clique no botão esquerdo do mouse sobre o componente. Teremos uma nova cópia. Não quero outro componente, outra fonte. Clique no botão direito do mouse e excluo esse segundo componente. Vamos ligar o circuito. Clique na extremidade. Desloque até a próxima extremidade. Clique em mais outra extremidade. Clico na outra. E assim ligamos o nosso circuito. Vou dar um ESC. Temos aqui um circuito simples. Vou clicar sobre a nossa fonte de tensão novamente. É um gerador de tensão alternada, senoidal. Vamos colocar algumas características aqui. Nós temos a função senoidal. Existem outras funções. Clicando aqui. Ok? Vou colocar uma amplitude maior. Vamos colocar de 10 volts de amplitude. Uma frequência tradicional da nossa rede de 60 hertz. Ok? E vamos escolher uma ponta de prova, uma ponta de medição. Voltage Prove. Desloque o cursor até o símbolo. Clique com o botão esquerdo do mouse. Desloque o mouse sem manter nenhum botão pressionado. Posicione no local que você deseja fazer a medição. Vou colocar, vou fazer duas medições. Uma do sinal de 10 volts de pico. E a outra que vai ser a metade, porque nós temos aí um divisor de tensão. Então vou colocar outra ponta por aqui. Não preciso de uma terceira ponta. Clico com o botão direito do mouse para excluí-la. Vou ligar ao circuito. Onde eu desejo. Outro ponto que eu desejo medir. Vamos salvar o nosso projeto. Save as. Para salvar o projeto, vamos ter que logar novamente. Que é uma plataforma do computador para poder acessar o site online. Então coloque o seu nome do usuário, sua senha. A verificação que você não é um robô. E logar. Uma vez logado, nós vamos ter aqui o nome do usuário. O projeto, então, pode ser salvo. Vamos salvar. Save as. Então está aparecendo aqui o nome do usuário. Posso dar um título aqui para o projeto. Vou colocar aqui teste. E clico em save. Veja que o projeto está salvo. Aqui do lado esquerdo. E agora nós podemos começar a nossa simulação. Nós iremos aqui em tools, ferramentas, simulation, simulate this project. Clique no botão esquerdo do mouse. Temos aqui várias opções de simulação. Ok. Nós iremos utilizar esse aqui de transiente. Vamos colocar aqui um tempo máximo. Bom, vamos primeiro pensar um pouco. Nós vamos trabalhar com 60 Hz. Então vamos pegar a calculadora. 60 Hz. Nós temos frequência. E vamos ver a base de tempo. O tempo é o inverso da frequência. Então, 1 sobre 60. Vamos ter aqui 1, 2, 3. 16,66 milissegundos. Então vamos utilizar aí um tempo de parada de 20 milissegundos. Vamos colocar aqui 20 milissegundos. E o passo aqui de tempo máximo, o passo que eu vou dar, vou colocar 1 milissegundo de passo. Ok. Agora vamos aqui selecionar Run para rodar a simulação deste circuito. Vamos colocar aqui. Esquecemos de colocar aqui um terra no circuito, um GND no circuito. Vamos colocar um referencial de terra, então. Ok. Vamos fechar aqui. Vamos voltar ao nosso circuito. Aos componentes. Vamos pegar aqui um símbolo de aterramento. Vamos colocar um referencial de terra aqui no circuito. Vamos voltar aqui à simulação. E clicar em Run. Agora, vejam que nós temos aqui 10 volts de pico, ou seja, 20 volts de pico a pico. No divisor de tensão, a ponta de prova 2, nossa ponta de teste 2, que está em laranja. A ponta de teste 1 é o sinal gerado pelo gerador senoidal. Aqui nós temos 5 volts de pico, ou 10 volts de pico a pico. Então, nós temos a tensão dividida por 2, o nosso divisor de tensão funcionou. Vejam só que ferramenta muito interessante para os iniciantes, dá para utilizar muito. Para quem é já profissional, aconselho aos poucos comprando os componentes que interessam. Voltamos aqui à área de teste. Temos agora uma janela da simulação e temos uma janela de teste. Outra coisa também, podemos verificar aqui que nós temos um ciclo completo, nós temos os 16 milissegundos. Vamos acertar aqui melhor o ponto, que é 16.66 milissegundos. Ok? Que é o eixo X. Eixo X, nós temos 16 milissegundos aí num ciclo completo. Uma senoide completa. E vocês podem ver que o nosso teste, a nossa simulação, foi até um máximo de 20 milissegundos, conforme colocamos lá nos parâmetros iniciais. Ok? Computando lá a área de teste, nós temos aqui os componentes, as provas de teste. Agora nós vamos salvar o projeto novamente, save. Já demos um nome. Deslocar o mouse até este ícone, convert. E seleciona e converte to PCB. Vamos converter. Vamos para a área de desenvolvimento do layout de circuito impresso. Veja que nós já temos o layout aqui. Podemos aqui clicar com o botão esquerdo do mouse e dar uma dimensão maior à nossa área. Vejam que ele começa a ter pontos em que nós podemos ampliar em qualquer direção desejada. E podemos aqui, clicando aqui com o botão esquerdo do mouse, deslocar o componente. Vejam que nós podemos deslocar para onde desejarmos. Com ele selecionado, podemos utilizar a barra de espaço e rotacionar o componente. Ok? Então, basta colocar da melhor forma possível para ter um circuito com as dimensões desejadas. Para desenvolver as ligações, nós iremos até esta ferramenta, Track. Clique em Track. Clique em Track. E aí, selecione os pontos que queremos traçar as nossas trilhas do layout. Ok? Vejam que ele vai buscando o melhor ponto possível para traçar este layout. Se você construir um circuito bem profissional e quiser gerar um arquivo, para enviar a um fabricante de placas de circuito impresso, basta salvar um arquivo, gerar um arquivo de fabricação, o Gerber. Generative Fabrication File. Clique com o botão esquerdo neste ícone. E você clica em Yes. Checar o DRC, né? Antes de gerar o arquivo. Para ver se não tem erros. Veja que você tem aqui o layout do circuito. Para um fabricante, enviar direto para o fabricante online. O preço é de 5 dólares. A estimativa de entrega é de 3 a 7 dias. Certo? Porque esse prazo é dentro dos Estados Unidos. No Brasil vai demorar mais. Tem a cor aqui da sua placa. Você pode escolher aqui uma cor verde, vermelho, amarelo, azul, branco, preto. Ok? A espessura aqui das suas trilhas. 1.6, 0.4, 0.8 e assim por diante. Ok? Nós não vamos contratar esse serviço. Bom pessoal, fica aí a dica deste nosso simulador, desta ferramenta muito interessante. Se vocês quiserem abrir um arquivo Gavware, depois no próximo vídeo eu mostro para vocês aonde obter um pacote para abrir esse tipo de arquivo. Ok pessoal? Bom, até o próximo vídeo. Até mais!